Aperte a Luma Aperte a Luma Aperte a Luma Aperte a Luma Aperte também de convidar A quem não está a convidar A dia de 5 de junho Por volta da Luma O Mim Pich Vamos partir-me pelo lado da Luma Vamos partir-me pela Luma Ela vai dar um anjo Ela vai dar um anjo Vai ficar um ano mais velho do que eu Aperte a Luma E olhem Não se digam mas ela tem um bom anjo Vira-lá, miga Olhem por aí as tantes Se era um bocadinho mal Tem que ser um bocadinho mexida Mas pronto, espada Quer ter desejado também pedir uma grande fala de palmas Para vir-lhe a permitir Música Mas vocês não pensam em sexo Não dá para ser o nome de Rubinho Aperte a cantar Que sai Que é pra voltar xor Fala-se Que sai Música Aperte a croisada Uma porta, uma porta, eu quero estar casado com a violência, eu fico a todos vocês, João Mata, fiquem lá hoje, boa noite.